Essa questão, ela pede alguns detalhes a mais. Ela quer raízes, ela quer vértice e quer que você esboce o gráfico da função. Então, eu tenho que fazer as raízes. Lembra? Raízes, o que são raízes? São os zeros. O que são os zeros? X linhas ter duas linhas. Vértice é aquele pontinho que vai ficar na minha parábola ou mais lá em cima ou mais lá embaixo. Então, vamos com calma aqui primeiro procurar as raízes. Primeiro, o valor de A é 1, o valor de B é 3 e o valor de C é 10. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a meu B, 3 ao quadrado menos 4, meu A é 1 e meu C é menos 10. Então, delta, 3 ao quadrado, 9. Menos daqui com menos daqui na multiplicação vai dar mais 4 vezes 10, 40. Delta vai ser 49. Agora, vamos procurar essas raízes, ou seja, X linha, X do A linha. X igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. X igual, meu B é 3, tá? Menos, então, menos 3, mais ou menos. Minha raiz de 49 sobre 2 vezes o valor de A é 1. Então, eu tenho X igual a menos 3, mais ou menos raiz de 49 é 7 sobre 2. Meu X linha vai ser menos 3, mais 7, dividido por 2. 7 menos 3, 4 sobre 2. 4 positivo porque o 7 é o maior, então, o que vai dar? 2. X duas linhas vai ser menos 3, menos 7, dividido por 2. Sinais iguais, eu somo e conservo. Então, eu tenho menos 10 sobre 2. Menos 10 sobre 2 dá menos 5. Então, agora, a gente vai para o vértice. As raízes, a gente já achou, 2 e 5. E agora, o vértice. X do vértice. Como é que eu acho o X do vértice? Menos B sobre 2A. X do vértice, meu B é 3, menos 3 sobre 2 vezes 1. Que eu tenho menos 3 sobre 2. Menos 3,5, se eu for dividir, vai dar menos 1,5. Y do vértice, fórmula, menos delta sobre 4A. Importante. Essas formulazinhas aqui são bem importantes porque a maioria dos problemas que aparece função de segundo grau, a gente calcula o X do vértice ou Y do vértice. Então, eu tenho aqui Y do vértice, meu delta menos 49 sobre 4, meu A é 1. Y do vértice, menos 49 dividido por 4, vai dar exatamente menos 12,25. E aí, agora eu vou construir o gráfico. Então, pra construir o gráfico, vamos lá? Então, vamos fazer aqui, ó. O meu eixo Y. E aqui, vou botar aqui, o meu eixo X. Então, eu tenho aqui esse número, que é X. Esse número, que é X. Esse número aqui também é X. E esse número é Y. Então, eu vou ter que colocar esses valores aí. Primeiro, vamos colocar os zeros, ou as raízes. Aonde ficam as raízes? As raízes ficam sobre o eixo X. Então, em cima do eixo X. Então, eu tenho aqui, 1, 2, 3. Pra esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Quem são minhas raízes? 2 e menos 5. Então, aqui em cima do X, 2 do X e menos 5 do X. Aí, eu tenho o para aqui, ordenado, ó. Eu tenho menos 1,5 para X e menos 12,25 para Y. Então, esses dois números, eles vão se encontrar. Menos 1,5 vai ficar aqui, ó. Então, eu vou descer. E menos 12,25, vamos supor que fique mais ou menos aqui, ó. Menos 12,25. São muitos números, eu não vou colocar. Então, eles vão se encontrar... Exatamente aqui. Então, eu tenho 3 pontos. Então, eu vou ligar esses 3 pontos, ó. Vejam que a minha parábola, ela tem concavidade pra cima. Lembram? Concavidade pra cima. Quando o valor de A é positivo, a minha concavidade fica voltada para cima. Então, eu vou ligar o valor de A é positivo, a minha concavidade fica voltada para cima. Então, eu vou ligar.